Trabalho como autônomo, porém não tenho empresa aberta. Quais os documentos apresentar? Bom, você vai ter que apresentar extrato de conta corrente. Se você é autônomo, você vai levar algum tipo de licença pra prática daquela função. Se você for advogado, você vai levar o AB. Se você for engenheiro, você vai levar o CREA. Se você for administrador, vai levar o CRI. E assim por diante, né? Então você vai demonstrar que você é autônomo, vai levar um extrato, um saldo da sua conta corrente, vai demonstrar a movimentação financeira, vai demonstrar que você tem patrimônio, ou se você não tiver patrimônio, que você tem capacidade financeira de pagar a viagem de ida e de volta. Você precisa demonstrar esses vínculos pra ter aí, sim, um visto possivelmente aprovado.